Fala aí pessoal, aqui quem fala é Alan Kaos e no vídeo de hoje eu tenho uma dica cabulosa aí pra ajudar a desenvolver flows, ritmos diferentes nas suas tracks e por que não também colocar mensagens subliminares aí também nas suas criações. O truque consiste em pegar um código Morse e transformar ele pra MIDI, pra quem não sabe o código Morse é uma linguagem que é usada pra transmitir letras, números, tudo através de um código que é um ritmo na verdade, um ritmo, um sinal um pouco mais curto e o outro um pouco mais longo e nisso tem pra cada letra, pra cada número existe um padrão que no final ele é bem rítmico, então a gente pode converter isso aí para MIDI e usar aí nas tracks, funciona muito bem pra FM leads, mas você também pode usar sua criatividade e usar aí em outros elementos também, por que não? Então vamos lá! Ok, voltando aqui, então o truque consiste no seguinte, vamos aqui na internet, nesse site que vai converter o código Morse pra MIDI, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e a ideia aqui é o seguinte, só vou chegar aqui nessa caixa de texto e escrever o que eu quero aí, qualquer frase, palavra, o que seja coloquei aqui na internet, coloquei aqui e daí clicar aqui em Make Morse nesse botão aqui é onde eu vou clicar e salvar link como Então, então vamos ver aqui em Downloads, tá? E pode ver como ele já vai salvar aqui como MIDI Sequence e vou colocar aqui o que está escrito We are aliens Ok, salvei esse padrão Então, já volto aqui para o Ableton Vou abrir aqui, já vou buscar Agora, depois que eu achei aqui O negócio Puta merda, agora eu me babosei tudo, né? Depois de ter achado aqui O arquivo Vou arrastar ele direto da pasta Para um canal MIDI No caso aqui, eu tenho o Serum E você pode ver Clicando aqui já Ele tem o padrão Já da frase ali que eu escrevi Normalmente ele vem aqui, ó No Lá 4 Então, é uma nota bem mais alta Então, eu vou pegar aqui, segurando o Shift E apertando as setas para baixo Colocar aqui umas oitavas mais abaixo E daí, com isso Eu tenho aqui o padrão Bem interessante aí Para usar nas tracks Vamos ver isso aqui Num contexto Daí, dessa forma aí Você pode também picotar E editar também os padrões Mas é bem interessante aí Para usar Então, espero que tenham Gostado dessa dica Postem aí nos comentários aí O que acharam De dicas aí De usar Também Esses padrões aí E para quem quiser também Se aprofundar Mais na parte de síntese sonora Em setembro agora Vou estar lançando O primeiro curso Em videoaula Somente para Síntese sonora E workflow Para Psytrance Então, logo mais Estou dando Mais informações aí E vamos que vamos Galera Valeu aí E até mais Gostadinhos Gostadinhos